Fala galera! Beleza! Está tudo no play como é de ver vocês e neste de trazendo o novo vídeo para o canal. Trazendo aqui Black Ops 2. Essa semana passou... passada... Eita, 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 eita! Vai, vai, vai! Eita! Eita! Bicho piruleta! Que que é isso meu? Tele-transporta não, pô! Está usando flash do LoL? Que isso? Galera, essa semana passada, que no caso eu estou gravando... Que dia que é hoje? Quinta-feira... Eu não postei vídeo nesta semana, eu ia postar, só que eu acabei reiniciando meu PC. Eita, filha da puta! Galera, já voltei! Deu? Foi? 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 Gravou? Começou? 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 Foi! Fala galera! Voltei aqui! Eita, 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 eita! Que que é isso meu? Que que é isso? O cara mata dois com um tiro só? Que porra é essa? Tem uns banhóis aqui no... Olha! Não conseguiu matar! Haha! Não, nada a ver irmão! Isso aí é por sofrimento, que eu não tenho vergonha na cara de se tratar de mim se comprar alimento! O cara foi seco em mim aqui agora! Ô tio, vai tomar no cu! É isso que tu deve fazer! Tomar no cu! Cuidado! Ai, ai, não foi, puta! Ó lá, ó! Agora já tem nego reclamando! Morre! Tá no camper! Há uma semana! Você morre! Eu não consegui matar... Eita! Parei onde? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto! Esse cara alguém me... Querer me prosticar! Querer me matar! Sem não saber onde é que eu estou! Será que eu estou na lagoinha? Mentira! Hahaha! Nego! Ficar uma semana camperando depois que é... Filha da puta! Essa partida aqui tá frenética, né? Sem falar isso! Beleza, deixa o seu like que você tá gostando do vídeo mais animado! Eu voltei mais animado! Fiz aquela atualização do PC que eu tava precisando fazer! Porra! Matei! Ficar de sniper aí, porra! Esprende a jogar com o homem! Pega uma porra de Mavec que tenta goldar! O cara tá muito editado! Puta que pariu! LOL melhor! Será? Sei não, filho! Daí depende de cada estilo, né? Depende do estilo da pessoa! Essa pessoa... Gostar de uns... Moba! Daí ia... Dá certo! Eita! 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 Nossa! Ficou cocunga... Cocunga ali! Só eu que eu percebi? Tá muito louco isso daqui, meu irmão! Para com essa merda aí, meu! Vai! Travou meu mouse no teclado! Vai da merda! 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 Puta que pariu! Deixa eu botar meu teclado para cá! Consegui travar meu mouse no teclado! O negócio tá incrível! O negócio tá incrível porque... Tá tudo louco! Vira da merda! Digamos que eu morri de novo! Galera! Depois da... Depois da galera! Acho que eu sou ruim! Mas eu não sou ruim! Eu pego partida merda! Isso é o problema! Mas então deixa seu like! Se gostou do vídeo! Vou ficar por aqui mesmo! Essa semana eu vou tentar postar vídeos diários! Eu não sei! Talvez! Talvez não! Então! Deixa seu like! Compartilhe para os seus amigos! Se inscreva! Ok? Sartuno vazando! Fui! Eita!